Ah, eu estou adotando Eu passei muito, 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 eu passei muito Eu só vou te ver, gente, ah Ah, eu estou me sentindo Será que eu vou fazer para aqueles porque Deus é amor, Deus é amor Para que todo amor, não pereça, mas tudo é verdade Ah, mas será que você não adotou? Não, hein, que se eu chume para o pai, nós vamos deixar o meu alvo Ele vai dizer a mim, Deus, eu nunca te deixarei, eu não te abandonarei, eu não estou sozinho Estou sendo perseguido, ah, eles que te colocaram, que desacertei de escorpião Palavras proféticas, que você não fica a casa profeta Você torna você um profeta Abra a tua Bíblia, profetiza Abra a tua Bíblia Aquele que é a píblia, nos corriga, nos corriga, nos corriga A sombra, nos corriga, nos corriga Direito, meu Deus, meu amor, no refúgio Vai, vai Amém, assim, então, se eu for sombra, eu vou assinar São Paulo, isso é o Gió, mas ele tem que ganhar Salmo 539 da Bíblia, começa a voltar Antes de dormir, é o Salmo 738 Pai, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra oferece Palavra te dá direção O velho se diz Ah Que é o dobro de Deus Cheio de graça Jesus é a palavra Vá para a guerra Com as palavras que você recebeu Vá para a guerra Em seus dias Com as profecias que você recebeu Quando você fizer isso O poder de Deus salva O poder de Deus salva Aplausos 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 Aplausos